Salve, salve, salve galera do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo se inscreve no canal, deixe o like gostoso, compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações, galera, para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente e hoje aqui o vídeo básico, o teste server, esse vídeo está um pouquinho atrasado, mas vai sair hoje, saindo agora é o Crysis, o novo robô aqui ainda está no dia que está saindo esse vídeo, ele já está com a pintura nesse momento que eu gravei aqui, estou postando sem pintura, mas não tem diferença, só a pintura, beleza? estou gravando aqui, fazendo o teste com o Crysis com as 4 Termits, aqueles lança-míssel que dá acho que 80 mil cada um de dano, né? Depois, se não, 60 mil cada um de dano aí é pedido de um inscrito, não lembro se foi o Adriano, não lembro agora o que foi inscrito, mas está aí, mano você que pediu o Crysis aí para testar o Crysis com o Termit, está aqui, desculpa o atraso está aí, cara, é uma insanidade essa build com esse robô, cara, vai ser, né e agora que na atualidade, antes ele estava com, olha, 120 mil, agora ele está com 160 mil no MK3 já deram um buffzinho nele, né? mas essas armas aqui, galera, vai ser monstruosa, quem tiver 4 delas, cara, com certeza quem, quem, né, chega assim, se ligar porque, o que, cara, você vai estar sempre visível, né, ó, mirou né, essas armas de 350 metros ó, mirou tá invisível, o cara não vale, aí apareceu desapareceu, não sei, fez em chifre dele, mas aí apareceu, ó interessante que, ó, interessante que essas armas é meio bugar, tem hora que ela vai por cima, tem hora que ela vai de lado tem hora que ela vai reta eu não sei se é bug da arma mesmo, serve o teste, não sei, galera não sei, eu não tenho ela no jogo normal, mas ela é meio assim, pode ver que na hora que ela sai mas o problema, o grande problema vai ser, cara, esse robô com essas armas, é porque ele fica invisível direto, cara né, aí, ó, posso me aproximar, se ninguém vê, ó atirar, mirou vocês vão ver aí, ó ó, tem outro cara ali com o termite ó, atira aí, ó, 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 ó ó, do boquinho, cara, aí eu fico invisível, ó, se escondo espero ficar invisível de novo é o tempo que a recarga da minha arma já, ó tá vendo, ó, já recarregou, ó, já mirei outro vou me afastando né, concentrando a mira em alguém aqui e vamos lá, ó cara, é muito sanidade, cara, é um tiro ou um kill praticamente, galera essas armas depois do buff levaram muito tô muito no, o problema é que ninguém se habilitava a usar ela, por quê? Porque você tem que se expor muito e ela é muito próxima, 350 metros aí, o que que fizeram? Fizeram um robô que fica invisível direto você pode se aproximar aos 350 metros sem ninguém lhe ver se o cara não tiver com o quântio radar ou o quântio sensor e você pode fazer isso aí, ó mirou, ó tô invisível, ninguém tá me vendo, ninguém me pega desculpa, galera e atirar puff kill é muito apelo, cara, então com certeza com esse robô aqui vai vir muita gente usando essas armas aí que precisam estar próximo pra acertar talvez volta até pro meta, não sei, né quem tiver essas armas, galera, mas é isso aí tá aí o vídeo, beleza? vocês vão assistindo aí até o final aí tem mais outra, acho que outra gameplay lá que ainda é mais insana ainda, então fica até o final do vídeo, beleza? você aí que gostou, fica até o final já sabe, gostou? mete o dedão no like se inscreve se você não for inscrito deixa o deixa, ó compartilha e ativa o sininho, galera ativa o sininho pra que o YouTube notifique vocês aí e deixa aí nos comentários com certeza comenta aí o que você achou desse robô do Crysis com o Ester Meat, cara vai dar boa? ou vai dar ruim? vai voltar pro meta? quem sabe? e aí, galera deixa aí nos comentários, beleza? então é isso aí valeu fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser pronto, esse vídeo aqui é mais insano curta aí, curta aí valeu fui e aí like memories after death to be a legend instead of something you can forget I'm living up every breath I'd rather live than How's it supposed to feel? 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.